rapaziada mais um vídeo começaram fazer vídeo hoje vamos tá colocando esse famoso chave de ignição aqui nós pegamos um suporte que esse suporte é do que ideia de cestinha cestinha né na frente e nós pegou aqui ó aqui ela vai jogar assim ó assim ó aqui não vai jogar uma arruela né aí vai jogar aqui ó aí o suporte vai ficar aqui ó é tudo improviso a natão por que que vocês vai colocar aí porque se vocês não colocam fora com a gata aqui é para fazer um suporte fazer um negócio mais bacana né vira para ficar legal o projeto e aqui nós está testando né na na verdade monta ele de assim vira para ver se ele é rapaziada só projetinho agora é dois vídeos por dia no canal em bastante conteúdo bacana e vamos ver nesse nós vai ligar certinho aqui ó a ideia é na hora que parar na hora que tirar a chave tentar ligar e ela não ligar só liga-se caso rodar chave ó para quem não sabe o meu ali ó tem uma peça cromando mas depois não vai fazer um vídeo instalando lá na roxild aqui ó essa daqui é sua ou não acho que é você jogou na caixinha no banco ou aonde aqui ó vai ser a vinha aqui ó vem duas chave ó liga e desliga faz aí o teste aí patrão roda aí para nós ó saca chave agora aí aqui ela não sai ó aí girou e para você colocar na sua motorizada você tem que comprar esses daqui ó rapaziada você vai usar aí esse fio aqui ó o preto com detalhe branco né ó está vendo aqui ó e o verdinho né mano vai estar usando esses dois esses aqui nós pode cortar isolar e você liga aqui ó não corta corrente ó se você quiser cortar aqui ó e aproveitar esse pedaço de fio aqui já como ele tá ligado na parte de baixo é só você aproveitar como vai fazer o suporte certinho aqui ó ela ficar na cara do gol dá para jogar bem escondido aqui por baixo ninguém vai ver vai ficar bacana né bichão a hora em cada hora hein olha que entrou até aqui você acha que é melhor dar mais uma pra mim pra mim eu sou detalhista mano eu deixava até aqui ó entendeu papá vamos abrir mais ele um pouquinho então pegar pegar naquela pedrinha pô aí você dá uma limada na peça coisa boa vai ficar bacana caramba esse daqui tem várias fases né mano ó essa daqui ó olha o tanto que tem lá vai usar só duas aqui ó porque será né porque será ó para quem para quem não sabe o mano como eu faço suporte ó vai na bicicletaria pede para o cara lá ó me vende o suporte da cestinha ó você já pega na cara do gol né não vende eu achei aqui rapaziada esse daqui ó tava olhando foi mano dá para eu não acho justo você tem mais outro aqui ó esse daqui dá só cortar aqui ó ó mais uma e isso daqui é na hora que o cliente tira não quer a cestinha e guarda essas pecinhas aqui rapaziada difícil de achar mas achou esse daí ó uma hora serve né uma hora serve agora sim ó passa uma limada aqui bofe aí vai dar certinho ali ó tendo a ferramenta tendo ideia que facilita a adaptação é com nós né vira chama no projetinho aí e chegou cristo aí dá um salve aí cristo rapaziada cristo é do grau ainda vai fazer o trampinho aqui né tem que puxar a extensão né vira e aí 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 e agora é hora da verdade apertar bem aí a moça para não se seatelar painful dar ruim tô você só viu que você pegava não voltamos aqui né rapaziada agora vamos começar a brincadeira aqui hein E aí é que só não pode deixar é porque senão vai ficar escapando devagarzinho para não dar ruim o terminalzinho vai ficar bom né que vai ficar escondido né é mais um pouquinho em e você tem que aqui é mais nesses cantos né não pode deixar muito quando deixar a chapa muito fina Bora ver é melhor fazer o trampinho na paciência rapaziada que perder a peça em perder a peça já dá ruim né vai ter que usar aquela cola especial cola de cor e aí ó certinho e esse dentinho você pode quebrar ele é bom nem quebrar porque ele vai dar uma forçadinha para encaixar legal é para você tirar e você vai tirar mais um pouquinho hein ele passar sem indício colocar até aqui é para ficar um trampinho bacana né será é porque aqui ó na hora que essa peça encaixada vai encaixar entre os dentes daqui ó ó e o gato coisa pouca e será que vai fazer certinho a ligação que a bola tá pegando a e aí você tá falando a minha de cobalha né tá tá bom e eu acho que tá bom agora em lá o chapinha aí tu deve tá uma quintura da poxa em e acabou eu derreteu o fio ó é só joga um pouquinho ó ó faculdade né deixa isso Deixa eu mostrar isso aqui rapidão, ó. Faculdade, né, rapaziada? Faculdade, garotinho. Você tá gostando das ideias do pai, né? Aí, ó. Aí aqui nós vamos prender no expander. Nós coloca uma arruela maior. Aí, ó, como que vai ficar. Do outro lado, né? Ou não? É assim mesmo. Olha como vai ficar. Aí nós vamos prender. É bom nós jogar uma arruela 15, né? Pra dar certinho. É de menos, né? É. E aí, rapaziada? Como tá ficando, hein? Você tá gostando dessa ideia do pai, hein? Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá prendendo, tá prendendo. Tá prendendo com o que essa adaptação? Isso daí é que eu tô fazendo curso lá na NASA, lá, ó. Não acha justo? Tá ficando bom na adaptaçãozinha, hein? No primeiro dia que eu vi a peça, eu falei, dá certinho, hein? Gostou, né? Já bateu os olhos, ó. Oxi. O Raiban. Ó. Cantão de sertanejo, aí sim, hein? Raiban, pá. Só fazendo a trancinha, né? No TikTok, né? Tá ficando enchivado, hein? O cara tá demais, hein? Vou pegar uma arruela 15. Eu gosto justo, eu não tenho mais arruela 15. Se eu não continuar com o dinheiro, eu vou comprar só tal peça, né? É? Aí sim. Sabe onde tá o seu velhinho? Tinha uma aqui na frente, pô, que nós tínhamos usando. Aqui, olha lá. Sai daqui, meu irmão. Aqui, ó. É a própria? Cara do gol, hein? Aí sim, hein? Será que vai? Oxi, aí já deu certo, bichão. Se você quiser, você corta mais ainda, mas eu acho que é bom deixar aqui, assim, ó, né? É bom que tem uma reguladinha aí, até, né? O bagulho ficou bacana, hein? Será que ela pega no expander? Pega, né? Aí o expander baixou, né? Fez merda, hein? Eu não acho justo, você 50 anos trabalhando na bisquietaria, dá uma dessa. Eu queria fazer isso. Você moscou. Abaixou pra cá? Eu não acho justo, você 50 anos trabalhando na bisquietaria, dando uma dessa. Vai pegar o quê? Me expandir? Deixa eu ver se ela desceu, né? Desceu? Desceu. Merda, hein? Vai ter que soltar, é pra... Parafusar, é pra puxar o... Se ele tivesse ficado num lugarzinho ali, era só... Colocava ali, ia pedir. Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vira pra cá, assim, ó. Caramba, hoje... Hoje eu tô demais, hein? Tá ligeiro. Tá, poxa. Eu acho que é... Puta, tá lá embaixo, mano, o bagulho, ó. Que a gente pesca ela agora, ó. Aí lá embaixo me expanda, hein? Pegou? Aí, ó, pronto. Caramba, o bagulho ficou rosa no sudo, mano. É o louro falando. Vou te contar, hein, bichão? Ele dá risada, né? O bagulho ficou rosa no sudo, mano. Aí, eu não acho que... Vou tomar uma coisa dessa. Ai, caramba. Essa foi fogo, né? Você não tá legal, hein? Você colocou a arruela 15, hein? Colocou, mano. Não ajudou, hein? Aí já era. Aí sim, hein? Serviço aprovado. Aprovado ou atribrovado? Tá enganchando cabelo em algum canto, ó. Agora é só montar aí. Se expande aí pra colocar, vai ser chatinho, hein? Paciência. Tudo é paciência. Aí. Aí. Já deu bom, ó. Aí, ó. Aí sim. Eu deixava assim, porque eu já batei no tanque. Aí você regula aí. Eu acho que o melhor é assim, né? Deixar na pontinha, né? Aí, rapaziada. Olha como que ficou o serviço aqui do Vieira. Vieira não. Seu serviço aí, bichão. Nada. A invenção sua. E o expandeiro não tá pegando. Caiu de novo, ó. Tem que apertar bem. Dá ruim aí. Que nem aquele dia lá que eu fui virar roupa um lado, mas que foi pro outro. Escapou. Não acho justo. Descei ali. A do Lopes ali. Vou parar lá naquela escola abandonada lá, ó. Escola abandonada. Olha aí, mano. Aí sim. Já é, hein? Aperta, é? Dá bom, né? Até a peça ficar apertada, né? Certo. Não dá uma de muito útilzão, não, né? Tira uma aqui dessa chave. Guarda uma. Vou colocar uma cordinha aqui. Eu não acho justo. Fui dar uma chaveira. Ele cobrou cem reais pra fazer a cópia. Já era, né? Eu vou deixar você fazer, bichão. Vou passar a dica aqui pra você. Não, 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 não. É sério, pô. Não tem negócio de fio, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra você cortar aqui, ó. Aí você emenda aqui, assim, ó. Certo. Aí você corta aqui, ó. Aí você vai aproveitar esse preto e esse daqui, ó. Certeza? Aí os outros você pode cortar, João. Vamos ver o estilete aí. Aqui é a Fatec, pô. Aí tem quantos fios aí, né? Acho que tem quatro fios, mano. Quatro também? Uhum. Não, quatro não. Nesse daqui? É. Daqui tem dois. Aqui é o verde e o preto também. Aqui assim, não é vendo? É. Aí você faz a medida com esse, né? Aí aqui você pode cortar no pé, né? Pra enganar os bobos. Eu já tô agoniado com essa chave aí, mano. Duas chaves, aí perde a chave. Não, não vai perder, não. Não, eu tava preto. Não vai sair daí, não. Aí você pode cortar aí o fio. Toma aí que eu quero fazer um esqueminha legal aqui. Eu sei o que você quer fazer. Quer deixar ele desligar nos dois lugares, né? Foi? Quer deixar aqui e aqui, né? Nossa, vou deixar só na chave. Ah, bom. Mas dá pra fazer isso também, né? Não, mas dá ruim, pô. Baleia. Eu não acho justo. Eu sou da Bahia, eu não faço isso. Tá vendo, rapaziada? Veio, ela tá a fogo hoje. É a maneira de falar, né? É a maneira de falar aqui. E é um cearese. Eu não acho justo. Corta, corta. Aí corta o dedo. Aí, pronto. Aqui dá pra você tirar aqui, né? Pra trabalhar melhor, né? Cortar esse fogo agato aqui. Ah, esse fogo agato é caro. Eu não queria cortar esse fogo agato. Não acho justo. Fazer passo a passo aí pra molecada ver aí. Aí, ó. Já era. Aí aqui você vai fazer a ligação, ó. Verde com verde? É. Verde com verde. Aí, arroz com arroz. Já corta aqui, pô. Assim, ó. Aí você já corta e abre lá o... Esse negócio. Mete a faca. É, mira, você... Ô, Vieira, né? O que tá acontecendo, Vieira? Ô, com alicate? Ô, Vieira. Não, aqui, ó. Tá cortando o pão, né? Aí você só aproveita o... Qual? O outro, pô. O preto e o verde. Tem certeza? Absoluta. Ô, meu Deus. Rapaz, você tá doidinho pra cortar a mão aí. Aí você só puxa. Caramba, viu? O mecânico, os caras já estão virando eletricista. O que mais? Contador de piada. Dando brecha. Aí eu não acho justo. Será que vai dar bom isso daí? Ô, papagaio. Calma aí. Ô, papagaio. O papagaio tá puto aqui. É o louro de José? Cada vez de fazer certo com alicate ali, né? Que lá, merda. Eu não sou eletricista, né, velho? O que é que eu tento fazer aí, bichão? Qual que é o outro? O que é que eu tento fazer aí? Vou fazer certinho. Hã? Vamos ver se vai fazer certinho. Qual que é o outro? Preto? É, mas é o preto com listra aqui, ó. É esse daqui, ó. Aí, bichão. Preguiçado. Tá com freio. Escure. Corta aqui, pô, esse negócio aí, pra fazer espaço. Faço justo. Toda vez que você manda a porta encarregada. Calma aí, Cristian. Calma aí, calma aí. E aqui, qual que é? Não, velho. Você já tá errado aí, pô. O que? Ô, meu Deus do céu. Não vai cortar aqui, pra mim, não? Não, não. Aí, não, pô. A ligação é aqui, pô. Porque é aqui que tá direto lá no motor, ó. Verdade, verdade. Entendeu? Aqui dá pra você cortar mais, pra deixar mais curtinho assim, ó. Pra ficar bacana. Aí você roda pra cá, ó. Aqui, mais ou menos aqui, assim, ó. Pra deixar folgado, ó. Tá bom. Aí só vira o fio 1, não trocava. Aí esse daqui, ó. Depois que você quiser cortar, não perde. Vem aqui, ó. Exato. Não tá legal, hein? Segura aqui. Senão, vai dar ruim. Deixa eu botar aqui, sim. Aí só tem dois fios. Você achou que tinha mais fio aí, nesse daí? Do corta-corrente? Tá. Então só tem dois. É o verde e o preto. É ruim que o motor tá frio, né, mano? Pra não desligar, né? Poxa, aqui pega fácil, mano. Pega fácil? Pega, pô. É Honda? Ô. Bateu, pegou. Que, mas o que é que é? Tomou. Qual? Isso aqui? Isso aqui é Honda, pô. É Honda, pô. Não é não, velho? Honda. Esse fio vem menos cobre. É elástico agora, né? Puta, merda. Ê, Zé Barrinha. Você tá um ruim de trampo da pô, Zé. Pode ser no seu tio aí, fazendo as ligações dela. Deixa eu dar um corte, pô. Aí você puxa. Deixa eu virar aqui o ônibus. Não tem por você aí. Tá a fogo, hein? Eu acho que esse fio não quer cortar. O fio não quer cortar? Ou você não tá conseguindo, viu? Daqui a pouco ele encaixa a chave lá no motor lá. Dez minutos só pra cortar um fio. Caraca, mano. Ele já fez mó gambiarra da poxa aqui, mano. E aí, o Frederico. Ah, eu que negócio de fio é uma negação, né? Eu não gosto de mexer com fio, não, mano. Ainda mais se esse alicate não for que nem aquele padrãozinho, né? Ih, ó. Falei, mano. É. Tá molado demais. O alicate já tá quebrado, ó. Agora eu sei porque você tava usando estilete. Aí não. Tá não, ó. Tá cortando, fio, ó. Vê qual é essa amarela aqui, ó. Amarelinha ali. Eu achei que ele é amarelo. É mó molado, fio. Agora foi, ó. Essa daí de ponto, ele aí dá pra contar. Mas o outro aqui da chave foi de boa. Opa, beleza? Boa tarde, chefe. Já tá bom, me cansado. Fica aí. Campeão, né, mano? Tem. 26? Tem. Tá quanto? Eu consigo te fazer 20 pro senhor levar. 20? Ah. E aí, Elvis? Aí, rapaziada. Finalizamos aqui, né? Fio preto com preto. Fio verde com verde. Tchau, tchau. E a chavinha tá aqui, ó, né, ó. A chavinha tá desligada, né? Vamos fazer o teste dela aqui com a chavinha desligada, ó. Pra vocês falarem, ó. Alguma coisa, ó. Tiramos a chavinha. Segura a chavinha aqui pra nós. Vamos tentar ligar ela aqui, Vira? Vamos. Acelera aí pro pessoal ver, ó. Solta o embreche pra nós aí. Eu vou, né? Costumou ficar 24? Acelera, bicho, ó. Acelera? Nada. Acelera? Sem chance. Agora coloca a chavinha aí, ó. Chavinha aqui, ó. Tá ligado a chavinha, ó. Agora olha a diferença. Liga aí. Eee, rapaziada. Aí sim. Rapaziada, o pessoal na internet, eles não ensinam. Depois que eles fazem os trampos, eles não ensinam aqui, ó. Em questão aqui, se tá desligando. Eu comprei uma chavinha na internet, ela era duas vias. E ela, na hora que ela desligava, você puxava a chavinha, ela ligava, não ligava? Então vocês tem que comprar o quatro via. Pra você aproveitar essas duas vias daqui, ó. E as outras aqui, você só isola. Então, tá finalizado aqui. Vamos passar uma fita isolante aqui, cortar esse fio daqui. Esse daqui vai ser só o famoso engana bobo aqui, né? Pra quem quiser desligar aqui, não consegue, hein? E essa chavinha, patrão? Agora você tá motorizado, hein? Já pode ir no mercado, chegar lá, parar, tirar. Olha aí, ó. Presta aqui, ó. Mais uma conquista. Chama aí sim, hein? Então, rapaziada, vamos finalizar aqui. Ali, ó. Nós vai ali na rua. Nós vai pedalar aqui pra vocês verem, pra vocês falarem. Não, vocês não estão conseguindo ligar porque não estão fazendo força no motor. Vamos lá dar uma pedalada pra ligar. É, a gente faz. É, aqui. Vamos isolar aqui. Aqui é teste raí, rapaziada. Nesses bagulho que os cara faz aí, monta aí. Depois os cara não faz nenhum teste pra ver se pegou. Fazer o primeiro, ó. Fogador ligado, ó. Pra vocês verem, ó. Tá desligada a chavinha, ó. Ó. Vai até pegar o embalo, ó. Que ela é pedal, ó. 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 Não pegou, ó. Girei a chave, né, ó. Ela vai pegar. Aí eu vou abaixar o fogador, ó. Pegou, não. Mas deixa eu pegar mais embalo aqui. Aí, ó. Funcionando, ó. Aí, ó. 100% a chavinha ficou, ó. Vamos fazer de novo o teste, ó. Ó. Tá ligada, né, ó. Ó. Desliguei. Motor tá quente. Vou tentar ligar ela aqui na descida, ó. Ó. Ó, aqui é descidinha já, ó. 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 Não pega, ó. Se eu tirar a chave, ó. Ó. É noife no trampo aqui, rapaziada. Já era. Ficou top o serviço, hein, mano. Aí é bom, ó. Você desligar aqui, ó. Já era, ó. Eu fiz aqui o teste pra vocês verem, mano. Porque muita gente no YouTube não ensina direitinho, tá ligado? Então, rapaziada, o vídeo não só foi esse daí, ó. Ó. Parou, ó. Já era. É nóis. Ó.